Vou falar, minha vida é uma novela e vou falar que esse momento vai ser mágico Vai ser histórico porque, pelo voto do público, a melhor novela eleita por vocês foi A Infância de Romão e Julieta Rica, vem pra cá e traz todo o elenco Vocês não estão entendendo o que vai acontecer Eles chegaram de ônibus, toda adesivada Peraí, você veio sozinho? Rica, diretor Não, não vim sozinho não Eu chamei o elenco e você, você entra sozinho, não tem ninguém? Estão gravando, você deixou gravando? Você vem sozinho Não, acho que essa hora já acabou, é a maior caravana do Brasil, é a caravana do SBT, né? Pode chamar aí que vem todo mundo Cadê o elenco da Infância de Romão e Julieta, vem pra cá E a nossa equipe toda que tá aí nos bastidores, vendo a gente Olha que time, tem mais, tem mais, calma É só o começo, tá vindo todo mundo Peraí, vem pro cantinho aqui que eu sei que vai encher O ano passado encheu aqui Encheu, mas vai, a cada ano vai aumentando a família É o elenco todo, é isso? É o elenco, praticamente o elenco todo Mas essa galera tá representando não só o elenco, mas a nossa equipe Numerosa que tá aqui em massa também E assistindo a gente de casa É uma honra estar aqui, queria agradecer a vocês Por essa recepção incrível A Bianca E agradecer muito aos fãs, né? Que votaram muito na gente A gente tem um carinho enorme por vocês O combustível pra gente fazer todo dia cada vez mais e melhor A nossa novela E agradecer ao SBT que é a nossa casa E que proporcionou esse momento lindo, essa união incrível Entre esse elenco maravilhoso e a nossa equipe que tá nos assistindo E aqui Todo mundo é igual, todo mundo é muito forte Agradecer a Daniela Agradecer a Iris Que proporcionou essa oportunidade pra gente estar aqui hoje Com essa história linda da infância de Romeu e Julieta Que traz uma lição muito importante De paz E de que a gente consegue resolver os nossos conflitos pelo diálogo E não pela guerra E a gente trouxe também uma surpresa pra vocês Pra todos os fãs A gente gosta de surpresa Eu amo Bianca, a gente gosta de surpresa mesmo Os nossos clipes, somando todas as redes sociais Estão chegando a mais de 100 milhões de visualizações Então a gente trouxe o próximo clipe Que a gente preparou uma coreografia Exclusivo? A gente já lançou aqui o clipe de um milhão de amigos O lançamento mundial do mundo Vai ter mais um lançamento mundial do mundo Mais um lançamento mundial Então eu vou pedir pras crianças irem pra frente ali Pro outro lado também Se distribuírem Pedalzeira E vamos fazer todo mundo dançar Vamos testar a coreografia pra ver que a gente pode gravar, né? Lógico Vamos ver Então vamos lá Atenção, preparem-se Eu vou gravar aqui, tá? Você também, Lúcia Você não vai gravar, você vai dançar Bora Eu gosto de você Você gostar de mim Gosto Então me diz por quê? Você faz assim Assim como? Uma hora você me abraça Na outra diz ao fim De repente você briga Mas depois me dá uns beijinhos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Má, má, má 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 Eu não sei porquê Não consigo entender É tudo meio doido Mas não vivo sem você Eu não sei porquê Não consigo entender É tudo meio doido, mas não vivo sem você Eu gosto de você, você gosta de mim Então me diz porquê, você faz assim Por quê? Uma hora você me abraça, na outra diz é o fim De repente você briga, mas depois me dá uns beijinhos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu não sei porquê, não consigo entender É tudo meio doido, mas não vivo sem você Eu não sei porquê, não consigo entender É tudo meio doido, mas não vivo sem você Eu gosto de você, você gosta de mim Então me diz porquê, você faz assim Uma hora você me abraça, na outra diz é o fim De repente você briga, mas depois me dá um beijinho Ai, ai, ai 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 Boa, obrigado, gente Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu e Julieta Sucesso do SBT Quem gosta dá um grito Agora a Rica Eu tava ali com a Carla Dias A Carla Dias era ela esses dias, né Gente Coisa linda Isso tá me dando uma nostalgia Tô me sentindo em chiquititas Rica, ó que eu tô querendo fazer novela de novo, hein Tá sempre no radar, Carlinha Você tá sempre no radar Coisa mais linda Então, senhoras e senhores Pra mais uma coleção Lá do SBT das novelas Infanto e Juvenis Porra, Matheusito E aí, meu velho Beleza, irmão Ó, beijo pra todo mundo A gente se encontra Vai ter festa Vai ter um monte de coisa Boa Obrigado, Vitor Beijo, Rica Parabéns de novo E é isso Vamos aplaudir a infância de Roma e Julieta Valeu Carla Dias Vem pra passarela, Carla Dias Gente, eles vieram com o ônibus real Quem viu o ônibus deles lá fora? Tinha um ônibus todo adesivado, pai É verdade Viu só? Agora, Carla Dias Recebeu